Música Nós estamos aqui no bairro Mareu Nunes, onde funciona a Cerefalco, o centro de reprodução de falcoliformes. É o local onde os animais são treinados, aves de rapina são treinadas para diversas atividades que a gente vai contar daqui a pouquinho. E também animais que são capturados da cidade, animais machucados, atropelados. Esses animais são reabilitados e colocados de volta em seu habitat natural. Bom, nós estamos aqui com o Carlos Leão, que é um dos sócios da Cerefalco. Bom, Carlos, deixa eu passar para o outro lado aqui, né, porque fica muito próximo do bicho desse aí, Bete Medo. Tudo bem, Carlos? Tudo já, senhora. Um animal desse, é uma águia, né? Exatamente, é uma águia, é encontrada muito na Mata Atlântica, né, Amazônia. Como você ia começar a dizer, né, o peso dela, chega a pesar mais ou menos 12 quilos. É um animal que pode capturar animais, até do seu próprio peso, né? Exatamente. A arpia, que é considerada a maior águia, a águia mais poderosa do mundo, ela pode carregar o seu próprio peso, quer dizer, o que vale a 12 quilos. E na Amazônia, a principal presa dela é a preguiça, né, que também é conhecida como preguiça três dedos e tem também a preguiça real. E aproximadamente o peso da preguiça real é 10 quilos, mas também já houve registro dessas aves carregando filhote de capivara, filhote de puma e outras espécies também que pode chegar a mais de 10 quilos, né? Esses animais naturalmente vivem no seu habitat natural, mas infelizmente com a depredação do meio ambiente, há-se o risco, né, de virem atacar também seres humanos, crianças e animais domésticos. Apesar de ser um pouco raro, o principal motivo dela vir a atacar um ser humano é caso esse venha a aproximar, é ficar muito próximo ao seu ninho, né? E isso é uma defesa pessoal dela, é de atacar. Houve um caso de um cinegrafista do qual foi quase derrubado de cima de uma árvore que estava fazendo uma filmagem, né, dos filhotes e usando até aquele casaco de motoqueiro, que é puro couro, né, a águia chegou a rasgar aquele casaco de motoqueiro. É o seguinte, 15 quilos no braço não é fácil, né, gente? Vamos pedir o Carlos para devolver a águia aqui para o poleiro e a gente em seguida vai conversar um pouquinho mais com o Carlos, enquanto a gente conversa com ele. Ele vai contar o que é a Serefalco, vai fazer algumas demonstrações, inclusive com essa águia e com a coruja também. E ele vai contando para a gente aos pouquinhos o que é a Serefalco e vai falar um pouquinho também desse trabalho que é realizado aqui. Bom, e agora nós vamos apresentar para vocês uma linda corujinha, um filhote ainda, né, Carlos? É um jovenzinho, sim. Fêmea ou macho? É uma fêmea. Acredito eu seja fêmea porque a diferença entre o macho e a fêmea é muito tênue, então fica um pouco complicado. Mas acredito pelo peso, algumas coisinhas que a gente observa, aparentemente é uma fêmea com aproximadamente 60 dias de vida. Esse filhote é nascido aqui no Serefalco. É a primeira vez que se reproduz esse tipo de coruja no Brasil, sendo que essa coruja, que é conhecida como bubo virginianos ou corujão de orelha, é a maior coruja da América Latina. Agora, conta para a gente, antes da gente fazer algumas demonstrações, o que é a Serefalco? Bem, o Serefalco é uma empresa constituída juntamente com um sócio que eu tenho em São Paulo, conhecido como Frederic Palinja. Nós montamos o Serefalco com a finalidade de preservar e reproduzir essas espécies para a reabilitação. O Serefalco, além de trabalhar com a ave de rapina na finalidade de comercializá-la, os filhotes nascidos em cativeiro, nós também fazemos um trabalho de educação ambiental, onde nós recebemos animais maltratados, apreendidos pela Polícia Militar no Meio Ambiente ou outros órgãos ambientais, dos quais nós recuperamos e reabilitamos o habitat natural. Agora, vamos fazer um pouquinho de demonstrações, né? Aqui o pessoal que está aí, todo mundo acessando o Patrocínio Online, nessa parceria dele, a vídeo e o Patrocínio Online, nós vamos ver um pouquinho das demonstrações aqui da Serefalco. Enquanto a gente vai fazer as demonstrações, o Carlos vai contando para a gente o que vai sendo mostrado aqui. Bom, a princípio aqui vocês vão ver uma árpia macho que está em fase de treinamento. Essa águia é a primeira árpia a ser treinada no Brasil. Hoje, na América do Sul, só existem três águias sendo treinadas. É uma... Olha aí, desculpa, são quatro águias. São duas no Brasil, treinadas aqui no Serefalco, macho e uma fêmea. Tem uma sendo treinada no Peru e outra na Argentina. Porém, houve outro trabalho realizado aí, mas não concluído, assim, levado a longo prazo, né? Pelo Ricardo Garcia, no criador do Roberto Azeredo, o craque fica em contagem. Bom, essa árpia, o motivo dela estar sendo treinada hoje é que para facilitar a forma de juntar o casal. Porque a fêmea, nós tivemos alguma dificuldade por ela não aceitar o macho. Mas, dessa forma que nós usamos o treinamento conhecido como falcoaria, nós estamos, assim, acreditando que esse método vai facilitar o acasalamento, a junção desse casal, dessas duas aves, para que futuramente possa ter filhote. A técnica usada é falcoaria, usa uma técnica milenar. Hoje, está sendo reconhecida no Brasil há menos de 15 anos, tá? Ganhando novas pessoas que estão interessadas. E também outras aves de rapina, como o parabúte unicinto, que nós usamos por controle ecológico, o falcão de coleira. E essa demonstração que veremos a seguir? Bom, como vocês podem ver na filmagem, vocês estão vendo o falcão de coleira voando, fazendo demonstração de controle numa área de um capim, com pequeno passariforme, dos quais esse vem a predar certas lavouras, tá? Mas, também, essas aves são usadas em barracões. O asa de telha, principalmente, que é usado em controle de pombo, e é uma das aves mais usadas na falcoaria hoje no mundo inteiro. Carlos, além dessas aves mostradas, existem outras em cativeiro nesse momento? Sim, sem dúvida. Nós temos aqui o falcão peregrino, uma ave que, feito alguns trabalhos nos Estados Unidos, chega a 390 km por hora. Temos o falcão mocegueiro, o gavião relógio, que agora está com ovos, e temos nascimento desse gavião aqui em cativeiro também, que foi o primeiro resultado no Brasil. Essa coruja, né? Também a coruja, né? E outras aves, essas que vocês estão vendo, são várias espécies. Tem o gavião pedrez, temos outras corujas. Tivemos aqui o urubu-rei, mas está para chegar outro urubu-rei, também que é uma ave super ameaçada. E a cerefalco é um ambiente muito familiar. Além do sócio do Carlos, que mora em São Paulo, o Carlos, que reside aqui na própria cerefalco, com a família, né, Carlos? Exatamente, senhora Narelli. Aqui a minha esposa, Adriana, minha filha Bárbara, a Débora e o Júnior, participam em todos os trabalhos aqui, tá? Desde alimentar as aves, fazer os treinamentos e até mesmo receber visita. Dos quais, todos os dias nós temos um visitante, tanto de patrocínio como de outros estados, ou até mesmo de outros países. Então, todos nós aqui, é um ambiente familiar, todos trabalhamos e cada um faz a sua parte, faz um pouquinho do que pode. Contar para a gente a Bárbara, né? Tudo bem, Bárbara? A Bárbara conta para a gente, Bárbara. Isso cria uma consciência ecológica, que você transmite também aos seus coleguinhas da escola, né? É, e também, de vez em quando eu falo para eles que eu tenho um bicho em casa, aí eles falam que é mentira, que não tem. Eu sigo falando isso lá na escola e eu levo fotos, levo coisas, eles olham, mas ainda não acreditam. Agradecer a Bárbara aqui, viu Bárbara? Dona Adriana, viu Dona Adriana? Obrigado pela recepção aqui na sua casa. É um prazer receber vocês aqui. Se você tem alguma sugestão de matéria, é só nos ligar, é só enviar um e-mail para a gente. Nós teremos o maior prazer de mostrar aqui no Melhor de Patrocínio.